Eu amo te Ações com tanto E ações com a vida Que o tempo é só E agora sozinha Para alguém vai Mas tu já não vens, tu já não andas E a minha dor, a solidar, em teu olho e coração, e os irmãos adoram, vem-me a expressão. Eu desespero em minha alma, agora sou aquilo que tu fez, agora não sou nada, sou a neve do outro, sou a neve do outro, não encerrado. E agora sou assim, para continuar, mas tu já não vês, tu já não voltas, e a minha dor a saudar, a tua lembrança, que os nervos apalamam, Em minha esperança, eu desespero em minha alma, agora sou aquilo que tu fez, agora não sou nada, sou a neve do outro, sou a neve do outro, sou a neve do outro, tenho a neve do outro, não encerrado.